Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E né, parece que tá tendo uma briga de qual site faz a review mais bizarra de todas A gente teve ali do Black Mytho Kong, né, uma review totalmente sem sentido Falando que não tinha representatividade feminina nem nada no jogo Né, o reviewer lá não jogou o jogo por completo, né, que foi a review do... Até esqueci o nome do site agora Enfim, foi uma review horrível ali dos caras, né, o Game Ranch, eu acho Enfim, não sei se foi, tá Mas foi uma review horrorosa e agora nós temos uma review do The Guardian Que é um site muito grande, que está criticando o visual De acordo com eles, é muito apelativo o visual dos monstros do Silent Hill Ai meu pai, vamos ler essa análise, vamos ver o que que tá falando aqui Então hoje mais nada, não se esqueça do like, se inscreve aí no canal e vem comigo pra esse vídeo Bem, a gente já vê que as análises, tem algumas análises sempre que são bizarras, né A gente tem uma dessas análises aqui do Tech Raider falando que o Silent Hill 2 tem um visual muito bonito e tal Mas que poderia ser mais delicado com os temas difíceis e com o ritmo Pelo amor de Deus, o jogo é feito pra tratar de uma pesada esse sistema mesmo Não tem que ser leve do Silent Hill não, mano O que esses caras tão comendo, velho? Não é possível, né Então, né, isso aqui já foi uma review bizarra do Tech Raider Mas a gente tem uma nova review que foi adicionada aí, né Que é a única review negativa, ela foi adicionada dois dias atrás Que é do site The Guardian, que é um site bem popular Não um site focado em jogo, né, mas é um site bem grande E eles falam, no resumo eles falam da nostalgia e tal E que é um jogo meio datado, tedioso Mas a review que é um negócio bizarro Vamos dar uma olhada nessa review aqui Pra gente ver a única review negativa de Silent Hill 2 Remake Que os caras inclusive deram 86, né Olha que bizarro A review é curta O cara escreveu uma review bem curtinha Então dá pra gente ler aqui rapidinho, né Quando perdi o jogo em 2021 Parei nos arredores de Silent Hill Praticamente tocando a buzina do meu carro de alegria Aqui finalmente estava a minha chance De experimentar um clássico de terror elogiado Pelo que eu era jovem demais na época Ou seja, ele começou a jogar Silent Hill De acordo com ele na época E ele parou, tá Com o protagonista de James Sunderland Eu estava pronto pra procurar nessa assustadora Cidade americana, os anos 90 Busca de sinais de minha esposa morta James recebeu uma carta Dita presunidamente morta Dizendo pra encontrar esse Silent Hill Antes mesmo de chegar à cidade James se depara com uma mulher em um cemitério Êxito, achou a esposa Mas infelizmente não Tá traduzido do inglês Então tem alguns errinhos Mas você vê que, cara O cara tá toda lá tentando fazer umas piadas na review Mas umas piadas ruins, mano Enfim Mas infelizmente não Esta é a Angela Também chamada Silent Hill Pra procurar a pessoa desaparecida Ou de alguma forma, né Bater portas Denecessariamente Na cara do nosso protagonista Para estender a duração do jogo A gente encontra a Angela algumas vezes, né E ela basicamente é arrogante Com o protagonista E totalmente tem um motivo Do porquê a Angela Ela é assim E ela quer, às vezes, distância do James Todo o cenário da Angela Enfim, né Por isso que ela é assim E aqui, por sua vez, Silent Hill Começa a entrar no meu pavio Uma jornada, blá 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 Não tenho muito tempo Para me preocupar com Angela E sua mãe desaparecida Já está tomando todas as minhas energias combinadas Para me preocupar com James E sua esposa Monodimensional Possível fantasma É um problema fatal Em um jogo tão longo e árduo como este Nossa, tão longo 15 horas Muito longo, né Que um monte de personagens unidimensionais Não se somam a uma história tridimensional James murmura tristemente Ele explora a cidade com tristeza É, por que será que ele está triste, né Ele espanca um monstro que aparece Que parece a captura de um arrastão enrolado Numa cola Acho que ele está falando da roupa do bicho, né Esqueci o nome E apenas por um momento você pode dizer Que ele parou de ficar triste Por causa de todos os gritos e grunidos Mas, cara, que bizarro, né Que piada bizarra Não sei se é piada isso Mas então ele volta a se arrastar tristemente pela cidade Esbarrando em um showroom de portas trancadas E de weeks Enfim A cidade é realmente nebulosa O tipo de nebulina que você poderia perder sua esposa Mesmo se ela não tivesse falecida E pistas, chaves e quebra-cabeças Podem ser encontradas em lugares mais improváveis É, por que será? Por que que as coisas acontecem em lugares improváveis Talente riu, hein Alguém não prestou atenção muito na história Pode não ser óbvio pra você Porque James está tirando um tempo da caçada Pra consertar uma jukebox no bar da cidade Usando dois pedaços de disco quebrado Um pouco de cola e um botão Que ele encontrou vasculhando Tá falando do puzzle ali do começo do jogo Mas esse jogo foi lançado pra primeira vez em 2001 É assim que as pessoas consertavam as coisas Antes do YouTube Nossa, que piada Maravilhosa Nossa, cara, ri muito aqui As monstrasilidades sexualizadas Que vagam pelas ruas por sua vez Susere que James é um homem vivendo a vida Com a navegação anônima Definida como padrão Meu pai no céu Os não muitos zumbis começam como saco de moídos risonhos Que vomitam ácidos em tangas e saltos de plataforma Em saltos altos, né E depois evolui pra pútrido através de diferentes arquétipos de sensualidade feminina Até que pares de coxas e meias estão perseguindo James pelo teto E piando como macacos bujos Silent Hill 2 não é um jogo graficamente bonito Para crédito dos desenvolvedores Agora parece ter 10 anos em vez de 20 Mas os monstros receberam a menção especial por estarem tão presos no passado quanto James Os modelos parecem rudes e irregulares Aqui foi uma boa piada Mas eu acho que nesse caso ele não quis contar uma ferrada Os modelos parecem rudes e irregulares Quando não estão escondidos na neblina ou escuridão E derrotados é quase sempre um caso de fugir bravamente Até que fiquem presos no cenário Ou simplesmente se esqueçam de você e voltem pra onde apareceram pela primeira vez Quando você é um único a perseguir um monstro Algo definitivamente deu errado Mano, monstros voltar depois que você corre É a coisa mais natural em qualquer jogo Qual é o problema aqui Mas que esse cara não joga videogame há um bom tempo Ele tem cara que jogou jogos quando era criança E os gráficos de jogo não são feios Eu acho gráficos de Silent Hill bonitos Eles não são os melhores gráficos da geração Mas não acho que pareçam gráficos velhos Silent Hill 2 não parece revigorado É um jogo do início dos anos 2000 Com quebra-cabeça pra combinar Resident Evil ainda faz sentido Uma gloriosa visão de remasterização Mas imagino que esse terror psicológico de ritmo lento Parecia mais perturbador em polígonos no PS2 Mano, se o Silent Hill faz sentido Por que que Silent Hill não faz sentido? Não faz sentido esse comentário dele O que aconteceu em Silent Hill é Eu, suspeito, deveria desenrolar com uma lógica distorcida de um sonho de pesadelo Mas com a nova dublagem e visuais aprimorados Ele perde um pouco de estranheza generalizada Para os jogadores originais Você deve fazer com que a nostalgia constante continue Mas chegar a essa série Freixo contribui para uma experiência muito longa Datada e tediosa O cara odiou Silent Hill 2 E pra ele Uma das principais críticas Óbvio que a gente falou aqui É isso né Que os monstros receberam uma menção especial Porque estaram tão presos ao passado quanto James O que ele quer dizer com isso aqui? Que os monstros não se atualizaram Porque eles são muito sensuais E pra hoje em dia isso não encaixa Só que ele esqueceu de pesquisar Que isso são distorções da mente do James Que faz total sentido esses bichos né As enfermeiras por exemplo Elas tem vários significados No visual dela Desde o rosto e das manchas E justamente das roupas Que é da privação do James Com a Mary Duane E por aí vai Tudo tem um significado né A maioria das coisas não significam No Silent Hill É por isso que a gente tem puzzles aleatórios Tem coisas aleatórias acontecendo São distorções da mente do James Tá? Então Os puzzles no Silent Hill Eles fazem muito mais sentido Do que os puzzles No Resident Evil Que não tem essa desculpa Por exemplo Se acessar a prefeitura Se tinha que colocar Um monte de coisa ali Se desbloquear E tinha bateria Que se tinha que colocar na estátua Aquilo não fazia tanto sentido Mas É liberdade poética do jogo também Não tem nenhum problema Nem sempre Puzzle precisa ser Um negócio 100% fazer sentido mano É As coisas Se o jogo fizesse sentido mesmo Você não precisava buscar chave Pra abrir uma porta Sendo que você tem Uma doze ali Então não faz Não é pra fazer Você tem coisa que é licença poética E o The Guard já tá ali Critiquando o visual Das enfermeiras Dos manequins Sei lá do que Que eles querem criticar aqui O que é bizarro Bizarro Essa análise aqui Tá conseguindo ser mais bizarra Não Não sei se é mais bizarra Que a do Black Myth Eu acho que as duas São tão ruins É porque ambos São análises Sem informação A do Black Myth O cara jogou Só até o capítulo 2 E tirou uma conclusão Da mente dele Sendo que tinha Personagem feminina E aqui o cara Simplesmente não fez O mínimo trabalho Jornalístico Que era De pesquisar o porquê Eu não acho Eu acho que é interessante Se você faz uma review Uma análise Você jogar O jogo clássico Antes de você jogar o remake Ou pelo menos Você jogar parte do jogo Antes de você jogar o remake Não acho que seja obrigatório Mas eu acho que é mais interessante Pra você Saber o que você tá O que tá evoluindo Porque o remake É justamente isso O remake não é uma continuação O remake Ele é uma Ele tá sendo refeito De um jogo antigo Então é interessante Você saber o que evoluiu O que ficou pior O que ficou melhor Eu acho que é bom Você jogar Ou ter jogado Ou rejogar O clássico Onde você jogar o remake E aqui o cara Não fez o mínimo Do trabalho jornalístico Foi pesquisar O que é o significado Dos monstros De Silent Hill O que é o significado De Silent Hill Ele parece que jogou Com uma má vontade Terrível O jogo Essa daqui Foi uma das piores Análises do ano E eu achando que Nada conseguiria Bater de frente Com a análise De Black Myth E o Kong Que é aquela análise Ridícula também E é isso né mano Bizarro Os caras Deu nota 4 Pro jogo E é por isso Que eu sempre falo aqui Notas dão um certo parâmetro Dão Mas leiam a análise Não dá pra gente Sair comprando qualquer jogo As pessoas Não tem como sair Comprando cada lançamento 300 contos As pessoas tem que se guiar Com alguma análise Mas não se guiem Só por notas Beleza Vê as notas Fala opa Interessante Mas leiam a análise Porque se você vai E ler uma análise Você fala Mano esse cara Que tá falando merda Por que que eu vou Seguir o que Que esse cara Tá falando Bizarro Bizarro Mas é isso Espero que você gostasse Esse vídeo Do vídeo Aqui Não da matéria Um grande beijo Um grande abraço Beijo Até a próxima Tchau Tchau